Oi pessoal, aqui estamos nós novamente dando sequência no nosso conteúdo da disciplina de crescimento e desenvolvimento motor do curso de educação física e saúde da Universidade de São Paulo. Estendo o convite a alunos de outras instituições que queiram assistir às aulas, bem como aos amigos da Unisport que sempre vêm acompanhando o nosso trabalho e também compartilhando conhecimento. Meu nome é Marcelo Massa e juntamente com o professor Cássio compartilho a responsabilidade pela disciplina de crescimento e desenvolvimento motor e hoje especificamente nós trataremos do assunto relacionado ao desenvolvimento entre 12 e 20 anos de idade. É importante que a gente faça aqui considerações iniciais em todas as nossas videoaulas, mantendo o mesmo padrão, lembrando a todos os nossos alunos de educação física e saúde que o objetivo da nossa disciplina consiste em descrever e discutir os aspectos do crescimento físico, da proporcionalidade corporal, da proporcionalidade corporal, da composição corporal, o desenvolvimento motor que tem sido compartilhado com vocês pelo professor Cássio, bem como as capacidades físicas de crianças e adolescentes entre 0 e 20 anos. A gente já tem aí uma longa jornada ao longo do semestre que iniciou com algumas aulas que foram presenciais e agora essa sequência de aulas à distância, utilizando essa estratégia das videoaulas. Pois bem, todos os itens verdes de 1 a 7 já foram percorridos, os dois primeiros ainda em atividades presenciais e os itens 3, 4, 5, 6 e 7 já nessa dinâmica de aulas à distância. Hoje especificamente trataremos do item 8, que é o desenvolvimento entre 12 e 20 anos e faremos isso em duas videoaulas, tá certo? Então primeiro a gente está, obviamente, com esta atividade aqui e num outro momento possibilitarei aí um novo link para que vocês possam acompanhar a parte final deste conteúdo entre 12 e 20 anos. Então hoje nosso conteúdo deve até ser um pouco mais breve, faremos uma introdução a essa faixa etária e na próxima videoaula trataremos especificamente dos aspectos relacionados à idade cronológica e idade biológica, tá? Então já estou dando aí uma prévia do que nós veremos na nossa próxima videoaula. Hoje nós começaremos com uma contextualização a respeito desse período da vida entre 12 e 20 anos e descreveremos também o comportamento de algumas variáveis de crescimento e maturação. Pois bem, o desenvolvimento entre 12 e 20 anos é preciso que a gente faça primeiro algumas considerações sobre essa fase da vida, né? Vamos lembrar que antes dos 12 anos nós estamos nos anos da infância, né? E depois dos 20 anos nós, teoricamente, já estaríamos na fase adulta. Ou seja, esse período entre 12 e 20 anos de idade é justamente o período da vida que transforma crianças em adultos. Então se a gente observar dessa forma, logo poderemos concluir que existem muitas mudanças acontecendo nesse período entre 12 e 20 anos. Se antes do início do período nós somos crianças e depois da passagem pelo período nós somos adultos, É evidente que tem mudanças de caráter relacionado ao crescimento, né? A composição corporal, as questões da maturação sexual, né? Tudo isso vai sofrer grande alteração nesses anos. É comum que a gente denomine que o período de 12 a 20 anos é o período considerado como a nossa adolescência. Entretanto, vale a pena a gente conceituar que adolescência se refere a um conjunto complexo de mudanças, tanto biológicas quanto comportamentais. A adolescência é um pacote repleto de mudanças dessas duas dimensões, biológicas e comportamentais. Essas mudanças são tão complexas que, para muitas pessoas, a adolescência é vista como um período bastante turbulento na vida das pessoas, né? Costuma-se dizer que o adolescente às vezes é difícil de se lidar, justamente porque ele está nesse momento de grandes mudanças. Não só no sentido físico, biológico, mas nesse sentido psicossocial também, né? No sentido comportamental também. Então, tem profissionais que gostam de trabalhar com os adolescentes, porque gostam de lidar com essa complexidade que envolve a adolescência, e tem profissionais, por exemplo, que embora conheçam essa fase da vida, preferem, por opção, não trabalhar com ela, né? Porque nem todo mundo, de repente, gosta de trabalhar com o adolescente, e a gente poderia estender isso a qualquer faixa etária. Tem pessoas que, de repente, não gostam de trabalhar com crianças, né? Ou com adultos, etc. No caso da adolescência, a gente até entende esse componente, né? O adolescente às vezes é um jovem bastante instável, procurando se autoafirmar, procurando o seu caminho, não é? Por isso a adolescência é tão complexa, porque existe uma busca de independência por parte do adolescente, independência esta, que a gente poderia dizer uma independência afetiva, né? Uma independência financeira, né? E uma independência no sentido, vamos dizer assim, social, né? De ele ser aceito socialmente por outros grupos, né? O adolescente está buscando uma aceitação de um grupo, né? Ele quer se sentir parte de um grupo. O adolescente, ele não mais tem no carinho da mãe, da família, algo autossuficiente para a harmonia de vida, né? Ele precisa também se sentir querido em outros grupos, né? Aceito. Então existe essa busca de independência emocional, que é muito importante na vida do adolescente, e ela acaba trazendo algumas turbulências também, né? A independência afetiva é que ele também está buscando, para além do amor de mãe, do amor da família, ser correspondido, né? Por um parceiro, por uma parceira, né? Ele quer ser aceito também, ele quer começar, vamos dizer assim, a paquerar, a namorar, enfim, esses termos vão mudando ao longo das gerações, né? Mas o adolescente também está buscando essa independência no sentido afetivo, né? E no sentido financeiro, é óbvio que todo adolescente adoraria ter dinheiro suficiente para se bancar, né? Para pagar suas contas, seus passeios, suas festas, etc, né? E no passado, toda essa independência, seja ela emocional, afetiva, financeira, né? Ela acabava chegando mais cedo essa independência, né? Então, era comum, por exemplo, entre os meus avós, né? Que a geração deles eram pessoas que se casavam mais cedo, não por acidente, mas porque já tinham essa independência afetiva, eram pessoas que já estavam com alguma colocação no mercado profissional, porque na época, queira ou não queira, né? Entre aspas, era mais fácil essa entrada no mercado de trabalho, né? Então, eram pessoas que já pagavam as suas contas, mesmo tendo ali 17, 18, 19, 20 anos, eram pessoas que casavam cedo, trabalhavam cedo, e eram independentes cedo, e que construíam uma vida juntos, né? Era uma outra geração. Então, essa independência era conquistada mais cedo, né? Por volta dos 20 anos de idade, ela já era conquistada. Hoje, isso não existe mais, né? Então, hoje, a ciência e os estudiosos já discutem que o período da adolescência foi ampliado, né? Porque a adolescência não termina mais aos 20 anos. Aos 20 anos, os jovens de hoje não têm a independência emocional, não têm independência afetiva e não têm independência financeira, né? Então, o jovem de 20 anos hoje ainda é, vamos dizer assim, um ser em busca dessas conquistas. Isso teria adiado os anos da adolescência para a fase posterior aos 20 anos de idade, né? Então, hoje é uma geração diferente, o mundo que nós vivemos é diferente. Hoje, se recomenda que os jovens estudem, que eles conquistem aí seus diplomas, e que eles possam ir para o mercado de trabalho, consolidar uma carreira, de maneira que hoje já não se recomenda, né? Se é que cabe aqui algum conselho, mas os pais costumam não orientar os filhos, olha, case com 20 anos. Ao contrário, os pais costumam orientar que essas conquistas primeiro sejam consolidadas para que depois os filhos busquem esse caminho de independência afetiva, emocional, inclusive, e financeira, né? Então, hoje, esse período da adolescência, ele estaria mais amplo, ele estaria terminando depois dos 20 anos. E também existe um consenso na ciência que a adolescência pode estar começando mais cedo. Houve uma aula que nós compartilhamos ainda de maneira online aí, não presencial, que foi uma aula sobre tendência secular, né? E existem muitos estudos sobre a tendência secular da menarca precoce. Menarca precoce significa que as meninas, ao longo das décadas, elas têm uma tendência de estar apresentando a primeira menstruação cada vez mais cedo. Isso ainda é ao redor de 12 anos e meio. Mas há um fenômeno que está sendo observado crescente de meninas tendo a menarca, que é a primeira menstruação, por volta dos 10 anos ou até 9 anos. Uma vez que a menina tem a menarca mais cedo, ela ingressa na adolescência mais cedo, né? Então, hoje, se discute muito essa amplitude, né? Que a adolescência estaria começando mais cedo por conta de fenômenos biológicos precoces, né? E que ela estaria terminando mais tarde por conta de fenômenos comportamentais que a gente descreveu agora há pouco. Tá certo? Feita essa contextualização da adolescência, eu coloquei aqui um outro termo que se refere à puberdade. Na prática, no dia a dia, muita gente utiliza os termos adolescência e puberdade como se tivessem o mesmo significado. Quando, na verdade, embora eles pertençam aí à mesma fase da vida, são fenômenos distintos, né? Como a gente disse anteriormente, a adolescência envolve um período de intensas mudanças biológicas e comportamentais. A puberdade, por sua vez, é uma parcela da adolescência. A adolescência é o conjunto das mudanças biológicas e comportamentais. Puberdade, por sua vez, se refere especificamente às mudanças biológicas que ocorrem dentro da adolescência. A nossa disciplina, principalmente nas nossas aulas, ela tem um viés bastante descritivo das características biológicas. Então, embora eu tenha feito essa introdução, de agora em diante, nós ficaremos muito mais presos a descrever as mudanças biológicas que acontecem na adolescência, ou seja, as mudanças pubertárias. Então, a puberdade está contida dentro da adolescência. Ela é a parcela biológica. Ela não é a adolescência inteira. Ela é uma fatia da adolescência que envolve as mudanças biológicas. E entre as mudanças biológicas estão os nossos tópicos. O crescimento físico é uma mudança pubertária. Possíveis mudanças nas proporções corporais são mudanças pubertárias. As alterações que irão surgir na composição corporal também são mudanças específicas da puberdade. A evolução do desempenho físico também será uma mudança pubertária. E o item 6.5, idade cronológica versus idade biológica, obviamente também se trata de um tempo pubertário. Todos esses assuntos, todos esses tópicos, referem-se a mudanças pubertárias que estão dentro da adolescência. O item 6.5, como nós sinalizamos na abertura aqui da nossa aula, será apresentado em separado numa próxima videoaula. Então agora nós vamos percorrer as variáveis de crescimento físico, proporcionalidade corporal, composição corporal e desempenho físico. Essa questão anterior aqui de faixa de classificação etária é justamente aquela questão da discussão que existe sobre a adolescência ser mais abrangente. isso a gente explicou ainda agora há pouco. Então não é que eu pulei esse assunto não, é que quando eu expliquei o que é a adolescência, a gente meio que já veio discutindo também essa questão da classificação etária. Então do ponto de vista, vamos dizer assim, didático, de forma arbitrária, a gente vai manter a nossa adolescência como sendo esse período de 12 a 20 anos. porém com essa observação que há uma discussão de ela estar começando mais cedo devido a características biológicas e terminando mais tarde devido a consolidação das características comportamentais de independência. Pois bem, vamos lá, item 6.1, é isso? Crescimento físico, exatamente. O que acontece com o crescimento físico nessa fase? Para quem acompanhou as aulas anteriores, usando a lógica do raciocínio, a gente vai poder dizer que, de uma maneira bem objetiva, o crescimento físico nessa fase passará por um grande estirão de crescimento. Ou seja, o nosso segundo estirão de crescimento, o nosso primeiro estirão de crescimento é de 0 a 2 anos de idade. A gente até destacou bem isso na nossa videoaula inicial. No período entre 2 e 7 anos de idade, a gente tem um ritmo moderado de crescimento físico, e no período de 7 a 12 anos, nós temos um ritmo de moderado a lento. Já nesta fase da adolescência, nós novamente teremos uma grande aceleração. Então, é o famoso surto de crescimento adolescente. Então, a adolescência é regada de despejos hormonais importantes, tanto nos meninos quanto nas meninas, e por conta desses hormônios, especificamente nos meninos a testosterona e no caso das meninas os estrógenos, esses hormônios têm um papel de desencadear a puberdade. E faz parte desse processo essa grande aceleração do crescimento conhecido como surto de crescimento adolescente. Então, o peso e a estatura vão evoluir de uma maneira muito rápida durante os anos da adolescência. Tá certo? Então, se nós formos observar esses gráficos aqui, que são do livro do Marlina e Bouchard, a gente tem essas duas primeiras linhas, que são as linhas de desenvolvimento da estatura de meninos e meninas, e aqui embaixo a gente tem um gráfico com outras duas linhas, que são as linhas de desenvolvimento do peso de meninos e meninas. Esses gráficos são praticamente um resumo de todas as nossas aulas sobre estatura e peso. Perceba que a gente tem aqui a faixa etária indo de 0 até 18 anos e que a gente tem aqui uma aceleração, então as linhas estão bem inclinadas, que é o primeiro estirão de crescimento até os 2 anos. Aqui seriam os ritmos de moderado a lento e à medida que a gente vai chegando perto dos 12 anos, a gente começa a ter de novo uma aceleração do processo de crescimento. Isso vale tanto para os meninos quanto para as meninas, entretanto vocês devem estar notando que existe algo muito diferente aqui, né? O menino ele tem uma aceleração bem maior do que a da menina, né? E aí é como se houvesse uma bifurcação aqui no processo de crescimento, ou seja, embora ambos estejam crescendo e passando pelo surto de crescimento de uma maneira importante, a gente nota que a partir da adolescência em média os meninos começarão a ser mais altos e mais pesados do que as meninas. Então tudo que nós havíamos explicado anteriormente sobre os anos da infância, nos quais meninos e meninas sempre foram semelhantes em peso e estatura, a partir dos anos da adolescência, durante o surto de crescimento, a menina começa a ter uma desaceleração mais cedo que o menino, o que faz que o menino fique em média mais alto e mais pesado. Então ao final da adolescência, em média, os meninos tendem a ser mais altos e mais pesados. Esse outro gráfico, ele simboliza exatamente essa questão. Vamos entender melhor. Aqui a gente tem o ganho de centímetros ao ano e aqui nós temos a passagem do tempo, de 0 até 19 anos. Esse gráfico é específico de ritmo de ganho de estatura. Então aqui está escrito desaceleração. Perceba que essa desaceleração, tanto para os meninos como para as meninas, ela se dá de 0 a 2 anos, ou seja, o ritmo estava muito acelerado, por isso aqui as linhas são tão inclinadas, está vendo? Porque no início da nossa vida a gente ganha muitos centímetros ao ano, que é o primeiro estirão de crescimento. Na medida em que a gente chega aos 2 anos, perceba que essa linha fica menos inclinada do que aqui no começo, começa a formar uma barriguinha aqui. Essa menor inclinação é justamente a ilustração do ritmo moderado que ocorre de 2 até mais ou menos 7 anos. Então, esse trecho aqui, onde meninos e meninas ainda são semelhantes na estatura, é um ritmo moderado. De 7 a mais ou menos 12 anos, que é esse trecho aqui, é o ritmo lento. Percebam que a menina, em média, ela começa a ir em direção à puberdade 2 anos antes do menino. Por isso que tem essas setinhas aqui indicando a aceleração, né? E aqui está escrito, início do surto de crescimento adolescente, início do estirão de crescimento adolescente. A menina, em média, começa esse estirão, lembra que a gente falou na segunda infância ela começa a ir um ano mais cedo para a puberdade? Pois bem, aqui a gente nota que ela vai passar pelo estirão de crescimento da adolescência, em média, 2 anos antes do menino. A menina está começando o estirão por volta dos 10 anos em média, o menino vai começar o estirão por volta dos 12 anos em média. Aí a menina acelera, quando a menina atinge o seu pico de velocidade de estatura, o menino está começando o estirão ainda. Então é aquele momento da adolescência em que a menina aparentemente é maior que o menino. Por quê? Ela iniciou o processo antes. O menino está iniciando 2 anos depois. Então enquanto a menina já acelerou, o menino está começando a sua aceleração. E aí à medida que o menino inicia a sua aceleração, a menina começa a desacelerar. Não significa que ela está parando de crescer. Significa que ela está ganhando ainda muitos centímetros ao ano, porém que o ritmo já está desacelerando. É aquele carro em movimento que durante a aceleração a gente está com o pé bem pisado no acelerador no máximo e aí ela atinge o seu pico máximo de aceleração. Aí a gente tira o pé do acelerador, o carro continua em movimento, ou seja, a menina continua crescendo até atingir essa velocidade de aceleração, aí começa a desacelerar. E nesse percurso de desaceleração ela continua crescendo, tá certo? O menino, por sua vez, começa dois anos depois, porém, ele tem uma maior magnitude do seu pico de velocidade de crescimento. E aí ele começa, igualmente a menina, após atingir o seu pico de velocidade de crescimento, ele começa a desacelerar. A menina, ela conclui o seu processo de crescimento e estatura em média por volta dos 16 anos e o menino conclui o seu processo de crescimento por volta dos 18 anos. Ou seja, a partir do momento que meninos e meninas entram no surto de crescimento, a menina, em média, percorre esse trajeto dois anos na frente dos meninos. Então, ela inicia dois anos antes, chega ao pico de velocidade dois anos antes e conclui esse trajeto dois anos antes. O menino dois anos depois inicia, chega ao pico de velocidade de estatura dois anos depois e termina o processo dois anos depois. E após esse período, como a gente viu no gráfico anterior, o menino tende a ser em média mais alto e mais pesado que as meninas. Isso são dados de estudos populacionais. Esse gráfico a gente não vai precisar gastar o mesmo tempo na explicação porque ele tem a mesma configuração do gráfico anterior. Afinal de contas, o gráfico anterior era de estatura e esse é de peso. E nessa faixa etária, a gente comentou meninos e meninas que estão se desenvolvendo de maneira saudável e harmoniosa, toda vez que eles aumentam a estatura, eles tendem a aumentar o peso. Não por conta de gordura, mas porque sujeitos de maiores dimensões tendem a ser mais pesados. é uma lógica. Aumentou a estatura, aumentou o peso. Então aqui é exatamente o mesmo raciocínio com a menina passando pelo surto de crescimento também para peso em média dois anos antes que o menino e concluindo dois anos antes também. Aqui a gente já muda para o tópico relacionado à composição corporal, que também é uma mudança pubertária. a gente veio falando ao longo dessas aulas que meninos e meninas eram semelhantes durante os anos da infância na massa livre de gordura, que é o tecido muscular, na massa de gordura, que é o tecido adiposo, e no percentual de gordura. Então a gente veio falando ao longo das aulas anteriores que nós assistimos aqui que durante os anos da infância, ou seja, de zero até 12 anos, haveria uma semelhança muito grande entre os meninos e as meninas em cada uma dessas três variáveis. Porém, olha que interessante, a partir dos 12 anos a gente observa o que? Que as meninas começam a estabilizar o ganho de massa muscular. Por sua vez, os meninos têm uma aceleração no ganho de massa muscular. Já em relação ao tecido adiposo, os meninos começam a estabilizar o ganho de tecido adiposo e as meninas começam a ganhar mais tecido adiposo. Isso tudo acaba representando no percentual de gordura, onde a partir dos 12 anos os meninos têm uma queda do percentual de gordura e as meninas têm um acréscimo do percentual de gordura. portanto, os anos da adolescência reservam grandes mudanças para a composição corporal dos meninos e das meninas. Eles não serão semelhantes. São diferenças significativas aqui em todos os tecidos corporais. E isso acontece, a gente tem que saber justificar isso, isso acontece por conta desses combustíveis hormonais. O menino, a gente já mencionou anteriormente, a puberdade masculina é movida pelo combustível do hormônio chamado testosterona, enquanto que a puberdade feminina é movida pelo combustível chamado estrógenos. São hormônios diferentes, ambos são combustíveis para que a gente se transforme em homens e mulheres. só que a testosterona tem a característica de provocar um incremento do tecido muscular, enquanto que os estrógenos têm por característica provocar um incremento do tecido adiposo. Por isso é que a partir dos anos da adolescência, da puberdade, as práticas, principalmente competitivas entre meninos e meninas, começam a ficar injustas, porque em média o menino será mais alto, mais pesado, terá mais testosterona e com isso ele terá benefício no tecido muscular. Consequentemente, nos testes de desempenho da aptidão física, ele tenderá a ser superior às meninas na força, na velocidade, na impulsão, na agilidade, enfim. Em tudo que envolver força e deslocamento do peso corporal, o menino, a partir da puberdade, tende a ter vantagem sobre as meninas, justamente por essa diferença hormonal se manifestar de forma significativa. A menina, por sua vez, que está tendo um acréscimo de tecido adiposo devido aos estrógenos, não significa que ela está ficando obesa. Vamos ter cuidado com isso, né? Excesso de tecido adiposo provoca obesidade tanto nos homens quanto nas mulheres. O que a gente está falando aqui é algo diferente. A gente está falando que a menina vai passar pela puberdade e ao passar pela puberdade por conta dos estrógenos, ela vai ter uma maior concentração de tecido adiposo, sim. Porém, não é obesidade. é aquele tecido adiposo que vai compor a configuração do corpo feminino no sentido de ter maior concentração de tecido adiposo nas mamas, no quadril e nas coxas. Então, essa concentração de tecido adiposo configura o corpo feminino, tá certo? Então, as diferenças entre o masculino feminino começam a se manifestar de uma forma importante aqui na puberdade e a gente começa a perceber de maneira muito clara e contundente que diferentemente dos anos da infância onde meninos e meninas eram semelhantes em tudo, a partir desse momento as diferenças serão significativas em todas as variáveis. na questão da proporcionalidade corporal a gente veio trabalhando também com essa figura né? Ela existe inclusive no livro do Malina e se não me engano também existe no livro do Galahou que a gente já citou anteriormente e ela vai mostrando o processo de desenvolvimento das proporções corporais onde no início da nossa vida o ritmo céfalo-caudal faz com que a cabeça cresça mais rapidamente do que as outras partes do corpo e à medida que a gente chega aqui aos 6 anos a gente já começa a ter as proporções semelhantes a do adulto porque nessa transição aqui há um ajuste né? devido à aceleração do ritmo próximo distal que a gente também já explicou em aulas anteriores né? Então em termos de proporções corporais de 12 a 20 25 anos que seria aqui a transição aí da fase da infância né? 12 anos pra fase adulta aqui nós não temos grandes alterações dos ritmos desses eixos céfalo-caudal e próximo distal porque nós já atingimos aos 12 anos uma proporção corporal muito semelhante a do padrão adulto então não há novamente grandes alterações nas proporções corporais nessa fase entretanto tem duas observações que a gente já até mencionou né? Os meninos começarão a ter maior comprimento de membros superiores e inferiores e as meninas maiores dimensões de quadril e coxas então os meninos além de serem mais altos mais pesados terem maior concentração de tecido muscular e vantagem pra aptidão física eles também terão em média maiores comprimentos de membros superiores e inferiores que podem ajudar no desempenho físico também afinal maior comprimento de membros favorece a impulsão favorece a velocidade né? porque ele tem uma maior amplitude de passada as meninas por sua vez em média serão de estatura menor que os meninos peso médio menor que os meninos maior concentração de tecido adiposo na região de mamas quadril e coxas devido aos estrógenos e tenderão portanto a ter membros superiores e inferiores em média não tão compridos não tão longos quanto os meninos tá? e aí a gente vê a repercussão disso nos testes de aptidão física nas capacidades físicas né? então olha que interessante aqui a gente tem um teste de salto em distância aqui a gente tem o aumento da distância em polegadas é um estudo que foi feito fora do Brasil e aqui a gente tem a idade de 6 a 17 anos e a gente percebe que os resultados de salto vão melhorando tanto nos meninos quanto nas meninas nos anos da infância o menino é ligeiramente superior mas não tem diferença significativa eles estão muito próximos entretanto a gente observa o que? que justamente a partir dos 12 anos a menina tende a estabilizar os resultados de impulsão enquanto os meninos continuam melhorando ou seja olha o tamanho das diferenças de aptidão física para salto e distância de meninos e meninas nos anos da puberdade isso se deve principalmente a todas essas características que nós descrevemos anteriormente por conta da testosterona o menino nós já falamos em média é mais alto mais pesado mais forte e portanto os resultados dele continuam evoluindo enquanto as meninas tendem a estabilizar por conta dessa diferença hormonal no caso delas os estrógenos isso vai acontecer também no teste de Chateau que é um teste de agilidade onde os resultados vão melhorando na infância meninos e meninas muito próximos e justamente nos anos da adolescência a menina tende a estabilizar e os meninos continuam evoluindo por conta dessa diferença que a gente já descreveu aqui esses gráficos estão um pouco menores vou pedir desculpas para quem está nos assistindo aqui mas eu vou tentar descrever tá bom aqui é um teste de força de prensão manual força de bíceps força de ombros e aqui é um quarto teste que é força de quadríceps tá e aí gente para a gente até não se alongar e ser repetitivo vocês vão notar até pela configuração das linhas aqui na tela que é justamente no período final aqui ou seja na puberdade 12 a 20 anos que existe essa bifurcação né um menino sempre evoluindo mais do que a menina e a menina até tendendo a estabilizar por conta dessas diferenças descritas anteriormente isso vale também para esse teste aqui de salto em distância veja que a menina estabiliza e até perde aqui um pouco e o menino continua melhorando olha como as diferenças se ampliam em relação a aptidão física na puberdade e aqui a gente tem as linhas lado a lado na infância a gente já explicou isso em outras aulas consequência das semelhanças que existem na infância aqui a mesma coisa nem vou parar por aqui porque é exatamente a mesma configuração sempre nos anos da adolescência as diferenças ficando significativas esse gráfico aqui está mais legível também é de salto em distância veja que as meninas tenderam a estabilizar os meninos continuaram melhorando justamente de 12 a 17 anos que é a puberdade teste abdominal a mesma ideia as meninas até vamos dizer assim caindo em relação aos resultados de desempenho no teste de abdominal aqui a corrida de 50 metros as meninas também estabilizando os meninos continuam melhorando na puberdade aqui a corrida de 9 a 12 minutos também a mesma ideia a gente começa a ver o quanto gradualmente a distância vai ficando maior entre meninos e meninas tá certo? pois bem pessoal os gráficos que a gente mostrou agora há pouco eles podem ser encontrados em diversos estudos em diferentes décadas esse não é um fenômeno passageiro né? esse é um fenômeno clássico da puberdade onde por conta de todas as mudanças que nós escrevemos a partir da puberdade os meninos tenderão a ter vantagem por esse mesmo motivo é que muitas competições que envolvem força, velocidade potência ficaria injusto colocar meninos pra competirem com as meninas porque tudo que exige força, velocidade e potência os meninos tendem a ter vantagem por conta dessas diferenças hormonais né? por isso até que se discute hoje é um tema que bastante polêmico que é a presença dos transgêneros né? no praticando o esporte vamos dizer assim na na modalidade esportiva né? e podendo ora levar vantagem ou desvantagem por conta dessa transição tema que tem sido bastante discutido afinal de contas né? tem essas diferenças hormonais que vamos dizer assim se manifestaram nos anos da puberdade né? então é um tema que a gente óbvio não vai se estender por aqui mas vamos lembrar que esse é o motivo de as modalidades serem às vezes justamente separadas em masculino e feminino porque as competições poderiam ficar injustas né? outros tipos de competição onde força velocidade potência não são tão importantes vamos pegar por exemplo o hipismo né? o hipismo se não me engano as categorias existem também de maneira mista homens e mulheres podem competir de igual para igual porque força velocidade e potência não é determinante para definir o alto desempenho nessa modalidade né? já em várias modalidades do atletismo mesmo nas modalidades coletivas ainda a gente percebe uma diferença de desempenho notável entre homens e mulheres porém podemos até destacar né? que nas últimas olimpíadas né? gradualmente as mulheres tem evoluindo muito seus resultados afinal de contas a participação da mulher do esporte ainda bem tem aumentado cada vez mais e isso é muito desejável e a tendência é que à medida que ela pratique mais que ela também possa romper seus recordes né? isso tem acontecido nas últimas olimpíadas né? de qualquer maneira a partir da puberdade a gente tem justificativas de sobra para que as competições sejam separadas para meninos e para meninas tá certo? então pelo momento a gente encerra essa parte da aula sobre esse tema do crescimento e desenvolvimento entre 12 e 20 anos e a nossa próxima videoaula será justamente desculpa a nossa próxima videoaula será justamente sobre as questões que envolvem a idade cronológica e a idade biológica então eu deixei propositalmente esse tema separado porque ele é um pouco complexo e vale a pena a gente tratar dele numa aula específica tá bom? então em breve a gente vai se encontrar falando desse assunto deixo aqui um abraço a todos vocês agradeço àqueles que nos acompanharam até agora tá bom pessoal? forte abraço aí e até a nossa próxima videoaula e aí e aí e aí e aí e aí